Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer tê-lo em nossa companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a problemática do glifosato, o qual já foi banido em alguns países. Você vai ver como anda o mercado da pecuária de corte, produção de carne bovina. E vamos falar sobre a guerra Rússia e Ucrânia e os resultados negativos que pairam no mundo, causando uma grande instabilidade. Vamos comentar também sobre o emprego de fogo e sobre o decreto presidencial. E você vai ver como anda o mercado do leite. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a problemática do glifosato, o qual já foi banido em alguns países. Grupos agrícolas americanos defenderam o uso do glifosato após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de não analisar um recurso da Bayer em um caso envolvendo o ingrediente. Segundo o setor, a decisão coloca em risco o fornecimento global de alimentos, já que pode restringir o uso ou vendas de agrotóxicos. De acordo com esse grupo norte-americano de produtores, não é hora de limitar os produtos químicos que podem aumentar a produção de alimentos, já que a invasão russa lá na Ucrânia elevou os preços globais dos insumos. A Suprema Corte Norte-Americana negou o recurso da Bayer em um caso que ligava o herbicida da empresa, que tem como ingrediente base o glifosato Rundap, ao linfoma não Hodgkin, de um demandante de uma pessoa lá da Califórnia que morreu de câncer. A Bayer sustenta que o glifosato não representa risco de câncer. A empresa ainda defende o Rundap, embora esteja começando a remover o glifosato do produto vendido a consumidores residenciais americanos, que representam a maioria das reivindicações contra a empresa. A Bayer disse que os agricultores sabem como usar o glifosato com segurança. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, na Organização Mundial da Saúde, classificou o glifosato como um provável cancerígeno humano. Isso foi em 2015. Os agricultores dos Estados Unidos aplicam quase 300 milhões de libras. Isso dá mais ou menos por volta de 1 bilhão e 900 milhões de reais de glifosato em seus campos anualmente, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. E ainda sobre a novela Bayer, o glifosato e a Suprema Corte americana. A Bayer respeitosamente discorda da decisão da Suprema Corte norte-americana. A empresa acredita que a decisão prejudica a capacidade das empresas de confiar em ações oficiais tomadas por agências reguladores especializadas. Foi o que disse a Bayer em um comunicado divulgado na semana passada. A empresa se referia à decisão da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, a EPA, que havia aprovado o produto para venda nos Estados Unidos. A decisão na última instância norte-americana frustrou o plano da Bayer, que era de reverter a condenação na Suprema Corte e usar isso como argumento para conter a onda de litígios contra o RANDAP. Desde que adquiriu a Monsanto, em 2018, a Bayer multinacional alemã sofre com mais de 30 mil ações judiciais envolvendo o seu mais popular herbicida. E, de acordo com o Financial Times, o caminho a ser adotado agora pela multinacional agroquímica deve ser o de buscar acordos rápidos com futuros reclamantes para evitar litígios prolongados segundo uma pessoa com conhecimento dos planos do grupo. A Bayer anunciou no ano passado que deixaria de vender produtos à base de glifosato para consumidores de varejo nos Estados Unidos a partir de 2023. Garante, no entanto, que a decisão não afeta a disponibilidade do RANDAP para os agricultores. E agora vamos comentar sobre o emprego de fogo. Vamos comentar sobre um novo decreto presidencial. O decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União, também na semana passada, suspende, pelo prazo de 120 dias, a permissão do emprego do fogo em todo o território nacional, medida que costuma ser adotada todo ano quando tem início o período da seca, de forma a prevenir incêndios. O uso de fogo em práticas agropastoriz e florestais está previsto e regulamentado por outro decreto, de número 2661, de 1998. Apesar de suspender permissões, o decreto publicado 11.100, de 2022, prevê algumas exceções, detalhando hipóteses onde a suspensão não deverá ser aplicada, como é o caso de práticas de prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas por instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais. O emprego de fogo continua permitido também nas hipóteses de prática de agricultura de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas e de atividades de pesquisa científica realizadas por instituições científicas, tecnológicas e de inovações, desde que autorizadas pelo órgão ambiental competente. Também é permitido em ações visando o controle fitossanitário autorizado pelo órgão ambiental competente e em queimas controladas em áreas não localizadas nos biomas Amazônia e Pantanal. Neste último, Pantanal, caso a permissão será concedida, desde que sejam imprescindíveis, a realização de práticas agrícolas e previamente autorizadas pelo órgão ambiental estadual ou distrital. O novo decreto define como queima controlada o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoriz ou florestais e para fins de pesquisa e tecnológica em áreas com limites físicos previamente definidos. Ainda segundo o decreto, a permissão do emprego do fogo poderá ser suspensa em caráter excepcional e temporário por ato do ministro de Estado do Meio Ambiente com a finalidade de reduzir danos ambientais provocados por incêndios florestais. E agora vamos falar sobre o mercado do leite. Os custos de produção do leite medido pelo ICP Leite em Brapa registrou aumento de 16,6% em relação a maio de 2021. E recuo de 1,4% em maio deste ano. O recuo foi devido à desaceleração nos preços dos concentrados, volumosos, energia e combustíveis. E diante do cenário desafiador de 2022, a produção brasileira de leite teve queda recorde no primeiro trimestre deste ano, de 10,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, segundo o IBGE. O anúncio da redução na captação do leite teve impacto imediato no mercado, iniciando uma acirrada disputa pelo produto, com reflexo no valor do preço do leite spot, que superou os R$ 4,00 por litro. Em que, pese a fraca demanda por produtos lácteos, advinda do alto desemprego, redução do poder de compra dos salários, pela inflação e elevado endividamento e inadimplência das famílias. A oferta parece fraca o suficiente para pressionar os preços. A exemplo, nos últimos 12 meses, até o mês de maio, o leite UHT, aquele de caixinha ao consumidor, subiu 29%. Os queijos subiram 17%. Manteiga subiu 12%. Iogurte subiu 20%. Todos com alta acima da inflação, medida pelo IPCA, que é de 11,7%. E agora vamos comentar sobre a cesta básica. A cesta básica está, sim, vamos dizer, com preços elevados. E esses preços dos alimentos, que compõem essa cesta básica aqui no Brasil, tiveram um aumento de 26,7% nos últimos 12 meses, até o mês de maio. E subiram mais que o dobro da inflação oficial aqui no Brasil. Que é medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que bateu na casa de 11,7% no mesmo período. O resultado do índice é diferente do IPCA, porque considera uma quantidade bem menor de produtos. Apesar apenas os essenciais para o dia a dia da alimentação na população brasileira, é um retrato de como a inflação tem elevado o custo de itens essenciais e prejudicado o orçamento das famílias, especialmente as mais pobres. Os dados fazem parte do estudo que foi liberado pelo economista Jackson Teixeira Bittencourt, que é o coordenador de curso de ciências econômicas da PUC, lá do Paraná, que desenvolveu o índice de inflação da cesta básica. O indicador mede a evolução dos preços de 13 alimentos essenciais que fazem parte do consumo mensal dos brasileiros. Arroz, feijão, farinha, batata inglesa, tomate, açúcar cristal, banana prata, contra filé, leite longa vida, pão francês e óleo de soja, além de margarina e café em pó. E agora vamos falar sobre o financiamento da próxima safra. E é preciso mais dinheiro para o agro. Na opinião da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em um ano atípico, com custos de produção elevados, Covid ainda como uma ameaça e uma guerra que tem causado inflação de alimentos em todo o planeta, é necessário que o plano safra seja mais robusto, tanto nas taxas de juros, quanto no volume de recursos ofertados. A CNA, ela tem enfatizado no debate com formuladores da política de financiamento da safra, como os Ministérios da Agricultura e da Economia e também da Casa Civil, a importância de o plano oferecer taxa de juros de apenas um dígito. Ou seja, abaixo de 10% ao ano. Na opinião da entidade da CNA, o produtor está acumulando hoje uma série de custos mais elevados. E pode haver uma crise mais forte no setor agora, já no próximo ano, se o cenário for de taxas mais elevadas de dois dígitos. Também no plano safra, a taxa bancária hoje varia entre 12% e 19%. São taxas muito altas, comparadas ao que a gente tem no plano safra, vigente que é de 3% a 7% no custeio. Mais do que nunca, esse plano é essencial para nortear a manutenção dos pacotes tecnológicos que a gente tem no campo, para a CNA, seria excelente para o setor produtivo já contar com os recursos a partir de 1º de julho. Mas se for para a gente conseguir uma negociação melhor, tanto em taxa de juros como em volume de recurso, que também é muito importante, acho que a gente vale a pena aguardar para ver o que vai acontecer. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte, produção de carne bovina, e vamos falar sobre a guerra, Rússia e Ucrânia, e os resultados negativos que pairam no mundo, causando uma grande instabilidade. Nós voltamos já, então, em um minuto só. Um mar de fé e devoção volta às ruas de Trindade 3 anos depois. Até o dia 3 de julho, a Cidade Santa recebe milhões de Romeiros. Acompanhe na TV Serra Dourada a mais completa cobertura da Romaria dos Milagres. A beleza da fé que move montanhas, expressão mais pura da história e da cultura dos goianos. É a Festa do Divino Pai Eterno 2022, na tela da TV Serra Dourada. Apoio, Prefeitura de Trindade. Para você, com você. A Força Econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida. Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade, projetos se transformando em estilos de vida, e o seu futuro se transformando em tudo o que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da Terra. Nossa força é a força que está transformando Goiás. Os roubos de veículos caíram 81% e tivemos a menor taxa de mortes dos últimos 10 anos. Já são 2 mil quilômetros de estradas recuperadas por todo o Estado. E com o Água Social, o governo paga 50% da conta de água para 27 mil famílias. Como é receber essa força, Fabiana? Ajudou demais. Com o dinheiro que eu gastava com a água, agora eu boto comida na mesa. Governo de Goiás. Conte com essa força. Goiás contra a Covid. Mesmo com a mobilização do governo e a campanha vacinal, a Covid ainda é uma ameaça. E o número de casos está aumentando. O governo já está agindo, reativando leitos emergenciais, aumentando a testagem e reforçando a vacinação. Faça a sua parte também. Use máscara, higienize as mãos e não esqueça de atualizar seu esquema vacinal. Governo de Goiás. Conte com essa força. Eu estou de volta e agora você vai ver como anda o mercado da pecuária de corte, produção de carne bovina. Desde o encerramento do ano passado, o pecuarista terminador, ele vem observando uma melhora no poder de compra. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário está relacionado à queda nos preços do bezerro de forma bem mais intensa que a desvalorização observada do boi gordo. No acumulado da parcial deste ano, que foi de dezembro de 2021 até agora, mais ou menos aí a semana passada, de junho, enquanto o preço do boi gordo caiu 11,2%, o recuo do valor do bezerro atingiu quase 18%. E de acordo com os dados do CPEA, diante disso, desta parcial agora, deste mês até o último dia 21, a relação de troca de arroba por boi gordo por bezerro é a mais favorável ao terminador desde dezembro de 2019. Ou seja, o poder de compra do pecuarista terminador é o melhor em mais de dois anos e meio. Quando considerados o animal pronto para o abate, negociado lá em São Paulo, o indicador CPEA B3 e o bezerro lá no Mato Grosso do Sul, o indicador Exalc BMF Bovespa, o pecuarista terminador precisa. Agora, nesta parcial de junho, de lá para cá tem acontecido muita coisa. Até o dia 21, de 7,9 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro. No mês passado, o terminador precisava de 8,4 arrobas para realizar a mesma aquisição. E em junho de 2021, ele precisava de 9,5 arrobas. Em dezembro de 2019, foram necessários apenas 7,4 arrobas. E agora vamos falar da problemática guerra Rússia-Ucrânia. E os resultados negativos que pairam no mundo, causando uma grande instabilidade. Forças russas atacaram terminais de grãos da empresa canadense Viterra e também da trading de grãos Bung. E a Bung é dos Estados Unidos. A Viterra, que tem entre seus acionistas a gigante de commodities Glincor, pelo menos disse que não houve vítimas, embora um funcionário tenha sido tratado para queimaduras. A Bung, ela disse que não houve vítimas em sua instalação, que está fechada desde o início da invasão russa. A Rússia atingiu várias vezes a ponte que agricultores e trades ucranianos dizem usar para levar grãos para a fronteira com a Romênia e o porto de Constanta. Uma grande unidade de processamento de óleo de girassol e outros terminais de grãos também foram atingidos. O ataque da última quarta-feira é o segundo contra uma instalação da Bung. Os portos que ainda estão sob controle ucraniano são bombardeados constantemente. Pelo menos é o que disse Rustem Umerov, que é membro da equipe de negociação da Ucrânia com a Rússia. Os ataques à infraestrutura de exportação ucraniana ocorrem no momento em que a Rússia diz estar considerando um acordo apoiado pelas Nações Unidas para retirar os grãos atualmente retidos nos portos ucranianos. Diplomatas turcos e da ONU estão discutindo uma proposta para escoltar cargueiros por uma passagem segura entre as minas defensivas que protegem os portos do Mar Negro. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. Ele é agrônomo, consultor de mercado da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte, ou seja, da produção de carne. Ronat Macuco, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para a gente bater um papo aí sobre como anda a situação do boi, né? Parece que o boi está subindo de elevador, né? Bom dia, Antônio, bom dia a todos. E verdade, Antônio, o boi pegou uma tendência altíssima a partir do final de maio aí que trouxe uma alegria para os números do confinador e para os números da cria também, né? A gente pode discorrer essa... É, quer dizer, não é que ele está subindo, ele está chegando no preço que deveria chegar, né? Na verdade, se a gente faz uma conta rápida aí, se for comparar com a inflação, a inflação está acima do boi. Então, a gente precisa que esse boi, olhando para a referência, como você comentou aí, a CPI é paulista, a gente espera que esse boi incrementa pelo menos mais R$ 20,00 aí nos próximos seis a sete meses aí, olhando até para os contratos futuros ali, né? Não, mas vai, pode ter certeza absoluta. Eu tenho dito e conversado com muita gente e aquela velha história, ninguém fica sem comer, com guerra, sem guerra, vai ter, pode cair um pouco, piora aqui, tal, tal, mas sempre vai ter o mercado funcionando. E agora parece que as coisas já estão acomodando-se com o Covid e com essa guerra também, né? E parece que as coisas estão chegando no lugar e eu tenho certeza absoluta que com a colheita do milho, que já deve estar em grande andamento aí, o preço do milho caindo, eu tenho certeza que o confinamento vai dar uma melhorada e as coisas vão começar a andar. Quando você olha hoje para a referência paulista hoje, o preço do CPI está de R$ 322,00 a rouba. Quando a gente olha ali para o contrato de setembro e outubro, a gente está trabalhando com o boi na casa dos R$ 339,00 e R$ 340,00 a outubro. A gente já fala já de um incremento aí de R$ 19,00 a R$ 18,00 por rouba. E aí a conta do confinador que olhava para o boi magro no final de abril, começo de maio ali, o boi magro corrigiu bastante. Essa conta melhorou. E eu posso dizer assim, melhorou, que hoje você olha, a gente faz uma conta rápida, a gente está olhando aí com o boi saindo do confinamento aí no final de outubro, uma margem de R$ 380,00, R$ 350,00 por animal abatido. Essa margem já foi bem melhor. A gente olhou no começo ali do ano passado, a gente viu o negócio só dando R$ 600,00, R$ 700,00 até R$ 1.000,00 por boi abatido. Porém, há dois meses atrás, em abril, esse número era negativo. Quando você olhava boi para a BMF ali, a gente olhava para essa conta com um boi magro muito esticado, um boi magro aqui rodando no Goiás, em torno de R$ 4.000,00 um boi magro. No final de maio ali, final de abril, começo de maio, a gente teve boi no Goiás, um boi magro de R$ 370,00, a casa dos R$ 3.600,00. Então, a gente está falando de R$ 400,00 abaixo do que era comercializado ali no começo do ano. Então, isso melhorou a margem do segundo giro. Nesse primeiro giro, as ofertas vão ser limitadas. A gente olha isso, Antônio, que a oferta desse primeiro giro que vai sair no final de julho e agosto, desse primeiro giro do confinamento, tem pouco animal no mercado. E aí, a gente vê o preço subindo dia após dia nessas últimas duas semanas. Inclusive, aqui no Goiás já roda negócio a R$ 300,00, coisa que era visto aí no meado de maio a R$ 300,00, R$ 285,00, R$ 290,00. Quando você olha para a Praça Paulista, já teve ali na melhor oferta hoje, por exemplo, animais rodando a R$ 340,00, R$ 339,00, entre a máxima e a mínima, fechando ali R$ 320,00. Então, assim, perspectiva é altista para o preço do boi nesse curto prazo, por uma oferta limitada e a escala de compra também do segurifico diminuindo. A gente tinha uma escala aí de rodando em torno de 12 dias, 9 dias, hoje a gente já fala de 4 a 6 dias. Então, está bem, o figurifo vai ter que pagar um pouco mais para originar boi. É, vai ter que pagar um pouco mais, mas aí tem aquela velha história que é o custo de produção também. Aí, o pecuarista que não fizer conta, que não se entusiasma com o mercado, está subindo, todo mundo fica feliz, mas não entusiasma, não. Vai com muita calma, vai devagar, é melhor você confinar 100 tendo um resultado X do que confinar 300 ou 500 e esse resultado nem chegar perto do X. Eu digo mais ainda, quando você fala de custo de produção, eu embutiria nesse custo de produção um seguro de preço mínimo. Não sei se você lembra, a gente olhar para o passado é fácil para tomar decisão. Claro. Ano passado, em pleno agosto e setembro, preços muito bons. Meado de setembro, a gente teve o caso de Vaca Louca, que jogou preço de boi de 320 para 280 reais em Praças Paulistas. Então, o seguro hoje de boi, para o segundo semestre, ele é válido. E eu digo, é válido e está barato comparado com o que a gente tinha. Então, você aí que tem que tomar decisão nos próximos meses, ah, tem o boi para sair meado de setembro, outubro, novembro, olha o seguro de preço mínimo. A gente está falando hoje em torno de R$ 3,50 a R$ 4,80 para você proteger um boi, olhando para a Praça Paulista, abaixo dos 320 reais. Então, tudo que cair abaixo dos 320 por algum sinistro, ano político, não sabemos o que esses políticos vão falar, fique atento. É, está muito conturbado. Hoje, a instabilidade, não é nós aqui, Brasil, não, é o mundo todo que está vivendo essa instabilidade, pode ter certeza absoluta. Quanto mais segurança você tiver, é óbvio que a coisa vai ser muito mais garantida lá na frente. E vocês da pátria mexem com isso, né? Fazemos isso para o cliente. Um exemplo que você comentou aí foi a guerra Rússia e Ucrânia. O que isso interferiu no preço do milho? A gente teve pós-guerra ali, Antônio, a gente teve milho trabalhando para setembro na BMF acima dos R$ 98. Esse mesmo milho agora, isso eu estou falando assim, começo de março, esse mesmo milho agora para setembro está trabalhando R$ 88 por saco, caiu R$ 10. Quem fez o seguro aí de preço mínimo, está colhendo menos agora, vai vender o milho mais barato, porque o mercado teve uma correção de preço do milho e poderia ter feito o seguro de preço mínimo. Com certeza absoluta, com certeza. Isso daí não é despesa. Seguro não é despesa, seguro é segurança. Ele vai te garantir lá na frente. Isso tudo que foi conversado aqui, seguro, você botar seu boi na bolsa, tal, isso é muito importante. E seria interessante que você entrasse em contato com o pessoal da Pátria. Aí está o telefone, basta você ligar para o 629-9574-9280. Tem também o e-mail, que é contato, arroba, patria.agri.br. Ou então, tem o site, que é www.patria.agri.br. Quer dizer, você hoje tem uma série de ferramentas que você pode utilizar, deve utilizar. Ah, mas vai ficar mais caro o meu boi. Vai fazer o quê? É melhor ele ficar mais caro um pouquinho agora e garantir lá na frente, do que você ficar numa incerteza violenta. Nós não sabemos, o mundo está muito vulnerável. Nós estamos vulneráveis. Infelizmente, é isso, né? E não procurar o seguro depois que o preço caia, né? Quando o mercado está subindo... Aí também não adianta nada. É, depois que quando o mercado está subindo, todo mundo é grandão. Então, assim, gestão de risco sempre coube em qualquer negócio. É verdade. Nos colocamos à disposição e agradeço pela oportunidade que está aqui trazendo essa visão. E a gente poderia até, em outra oportunidade, falar mais do mercado de reposição, que isso é a preocupação para os criadores, né? Para quem está na cria, né? Verdade. Ronald, muito obrigado mais uma vez. A porta sempre vai estar aberta aqui para vocês. Pode ficar tranquilo. E foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigado. Bom dia, Antônio. E bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. A coragem é a primeira qualidade humana, pois garante todas as outras. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação. Tchau, 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 tchau.